Botou de lá pra fora. Que coisa, pai. Vocês sempre foram tão amigos. Olha lá, aqui entre nós, hein? Eu acho que ele tá certo. Fizeram o nonô de palhaço. Ele não ficaria sabendo se a Bel não contasse, né? Bom, seja como for, ele foi enganado. Coitado. Ah, tem que se colocar um pouco no lugar dele, né? Tomás! Ai, Tomás! Seu nonô já veio duas vezes aqui fora pra ver se você chegou. Ele pegou o quê? O rabo de tatu ou a vara de marmelo? Tomás, não brinca que a coisa tá feia. Você já arrumou mal desculpa pra falar com ele? Tem desculpa não, Frosina. A solução é... É assumir isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Sobe, Zezinho. Vai pro quarto, vai. Olha a chave aqui. Sobe você também. Eu fico, papai. Eu tô mandando você subir. Eu já disse que eu fico. Muito bem. Quer dizer que você e a Mariana trocavam juras de amor enquanto eu bancava o idiota? Eu sinto muito, pai. Quando eu soube que a Mariana tinha ficado noiva do senhor, eu também não entendi. Me disseram que ela... que ela tava doente. Mentira. É uma hipócrita. Foi só depois que eu fiquei sabendo que não havia doença nenhuma. Que ela tava se sacrificando por causa do pai dela. Por que que você não me disse que vocês dois namoravam? Eu tentei, pai. Eu tentei. Eu tive no quarto do senhor, bati na porta. O senhor disse... Não, eu tô ocupado. Não me enche. Eu fiquei revoltado com o desinteresse do senhor. E me prometi que eu jamais tocaria nesse assunto com o senhor novamente. Você me traiu. Aliás, todos me traíram. Mas se você pensa que vai casar com ela, você tá redondamente enganado. Você vai ter que escolher entre casar com a Mariana... E a sua parte na herança. Se você casar com ela, você vai ficar sem nenhum centavo. O que que você resolve? A herança ou a Mariana? A Mariana, é lógico. Pois então você não vai casar com ela. Ela caçoou de mim, zombou de mim, me ridicularizou. Ela apenas defendeu o pai dela. Foi só isso. Que pai? O pai dela, Anselmo? Não, pai, realmente não dá pra discutir com o senhor. Assunto encerrado. Dá pra discutir, sim, que você é um traidor, um miserável. Você me traiu. Eu fui traído pelo meu filho. Fui traído também pela mulher com quem eu ia casar. Ridicularizado pela cidade inteira. Para a Mariana, pai, me ama. Eu não vivo sem ela. A gente vai se casar, sim, senhor. Vai se casar. Foi a primeira e última vez que o senhor me bateu, pai. O senhor me bateu, pai, me bateu, 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 me bateu. Tchau.